Lembro-me de termos uma televisão gigantesca, ainda preto e branco, onde tinha os dois canais, como é óbvio, sendo o RTP1 o canal mais privilegiado na altura e sempre, com as telanovelas brasileiras, que a minha madrinha adorava, e lembro-me também quando começou a aparecer a televisão a cores, que já toda a rua tinha televisão a cores, mas como a nossa televisão preta e branca ainda funcionava, e a minha madrinha não gosta de desperdiçar coisas que ainda funcionam, portanto, a televisão teria que morrer primeiro antes dela comprar uma nova e eventualmente essa televisão acabou por se estragar e foi então quando ela comprou uma televisão a cores, já toda a gente tinha para ir há uns 3, 4 anos de televisão a cores e foi então onde eu pude já ver o Justiceiro, o MacGyver, os Looney Tunes e todo o We-Man, já a cores e já com outra qualidade. Embora também me lembro que sempre que passava uma motorizada na estrada, afetava a imagem, e eu ficava para morrer porque não conseguia ver e ficava mesmo enervada até o barulho passar e aquelas motorizadas não eram muito rápidas, portanto ainda demorava um bocado a imagem a voltar a ser nítida ou ligeiramente nítida comparativamente à televisão de hoje, que praticamente porque antes conseguíamos ver os pixels todos e hoje em dia que mal se notam ou não se notam mesmo. A minha experiência com televisão é uma experiência muito próxima porque eu sempre tive uma convivência sempre o máximo possível com a televisão, só não tinha mais porque não me deixavam ou porque eu tinha que ir à escola. Acho que a minha geração também foi um pouco assim e passava tardes ou manhãs, ou manhãs e tardes a ver televisão nas férias, nos fins de semana, consumia tudo o que era filmes, tudo o que era desenhos animados, telenovelas também na altura, aquelas brasileiras, porque a minha manhã eu gostava era das telenovelas brasileiras, mas os meus favoritos eram mesmo os desenhos animados e os filmes, está claro, ou liudescos. Tenho, tenho uma ideia e lembro-me de ter uma certa, primeiro assim, lembro-me de ter uma certa expectativa, porque achava que a programação ia ser muito, muito fixe, que ia ser uma coisa que, menos monótona que aquilo que havia, e aí foi, menos monótona que aquilo que havia na RTP1, em termos de desenhos animados, eu via também, sempre aos domingos a seguir o almoço, via sempre o BBC Vida Selvagem, que eu adorava, antes, a seguir o almoço, não, antes do almoço, e os filmes que se prolongavam pela tarde toda e noite, e que eu muito gostava, portanto, acabava por o aparecimento da SIC e, posteriormente, a TVI, mas acho que me dedicava mais a SIC, dependia, fazia zapping entre os dois canais, entre a SIC e a TVI, se já tinha, de acordo com o que se já tinha visto o filme, se não tinha visto o filme, se o que estava lá no outro canal eu preferia, e acabava por selecionar dessa forma. O impacto que teve comigo a TVC foi muito pouco, muito pouco impacto, como estavas a dizer, foi uma introdução na minha vida muito tardia, e muito tangencial, e muito superficial, porque nunca tive em casa a TVC, nunca foi uma coisa que fosse uma prioridade para a minha mãe, ou para quem quer que seja da minha família em casa, e de maneira que esse contacto foi só feito em casa de outras pessoas, mas, olha, confesso sinceramente que ainda bem que não tinha TVC, porque senão acaba por desperdiçar muito mais tempo em frente à televisão, e talvez perderam-me completamente entre os canais e os programas, e acabaria por não fazer mais nada da vida, provavelmente, até certo ponto. Ora, o contacto que eu tive com o vídeo foi através da minha mãe, desde muito cedo, a minha mãe é uma, é e era, e sempre foi, uma grande fã de artes marciais, e ela, eu tinha para aí uns 5, 6 anos, desde a salva, desde os meus 5 anos, que a minha mãe alugava, seja cassetes vídeo, do Chuck Norris, do Bruce Lee, incluindo filmes de Bollywood, que também, os filmes indianos que eu adorava, e que desapareceram entretanto, que agora se fosse, ou se fosse agora, se fosse há uns anos atrás, e quando eram ainda conhecidos os conhecidos, não famosos, os videoclubos, já não encontravas, e ela alugava muitos, muitos filmes que depois víamos, ou domingo à tarde, ou sábado à tarde, e sentávamos as duas no sofá a ver, a ver esses filmes, e eu adorava. E, enfim, eu adorava. Ora, na altura que eu fui obrigada a ter contacto mais com a internet, foi... Aliás, o meu primeiro contacto com a internet foi ainda na minha escola secundária, onde tinha um computador na biblioteca, para todos os alunos usarem, e nós tínhamos que marcar uma hora, e depois íamos lá nessa hora, e tínhamos, acho que era 30 minutos, de uso para nós, era para mim e para a minha melhor amiga na altura, e colega de turma, e nós ficávamos lá e pesquisávamos coisas para trabalhos, ou usávamos o que na altura se chamava Mirc, para falar com outras pessoas, e era muito engraçado, e a gente achava aquilo muito engraçado. Eu achava aquilo muito engraçado, mas era um interesse muito... era engraçado enquanto estava a usar, mas depois a que facilmente esquecia aquilo, porque eu era um bocado Maria Rapaz, eu gostava mais de jogar futebol, ou umas outras coisas. Portanto, e mais tarde, na universidade, já o facto de ter de comprar um computador, portanto, eu fui obrigada a comprar um computador, sim, porque para mim foi uma obrigação, porque eu tinha a minha máquina de escrever, e disseram-me, não, não pode ser, os trabalhos não podem ser entregues em máquina de escrever, tem que ser em computador. Mas não, não tive internet nesse computador, e fazia o máximo, havia internet na universidade, mas eu fazia o máximo para não utilizá-la, portanto, pelo que ia mais aos institutos, e a ver aos livros, e só muito raramente é que ia usar a internet da universidade. Só mais tarde, depois, quando comecei a procura de trabalho na minha área, e que tive que criar uma conta de e-mail, quando já toda a gente tinha, mas... Sempre fui um bocado resistente à mudança imposta, eu gosto mais de ser eu a implementar a mudança, e não que ela seja imposta por outra. E, entretanto, quando tive que criar o meu e-mail, e ver ofertas de emprego, então acabei por comprar uma pen, portanto, que era de TMN, que eram 10 horas, 10 euros, e fazia os carregamentos, e pronto, e tentava usar esse tempo, portanto, nunca fui assim, com a internet nunca fui assim. Agora, ultimamente uso bastante, não todos os dias, mas... por aí, três vezes por semana, se calhar, fim de semana, assim, um bocadinho mais de horas tendidas, e no trabalho, a plataforma que nós usamos é na internet, e, portanto, no trabalho já passo bastantes horas, porque eles têm o programa na internet, portanto, passo bastantes horas, obrigatoriamente, na internet. A internet é, como tudo, uma faca de dois rumos, que é... é uma ferramenta, e deve ser, acho que deve ser encarada, enquanto tal, como ferramenta, e pode ser muito, muito útil, e facilitar-nos muito a vida, em vários aspectos, tanto quando estudas, como quando queres comunicar com outras pessoas, como... em vários aspectos, dependendo do interesse de cada pessoa. Ao mesmo tempo, acho que pode fazer perder, perder no sentido, é uma coisa, não é, que tem tanta informação, tanta informação, por exemplo, eu posso dar um exemplo meu, que é... Às vezes eu começo com uma coisa, e quando uma hora depois dou por mim, já estou noutra coisa completamente diferente, como é que eu cheguei àquilo, ou seja, uma pessoa acaba por clicar numa coisa, que faz-nos lembrar outra, ou então oferecem... tens os sugestões, ou coisas assim do género, e lembras-te então uma de outra, e passas para a outra, e acabas por andar a divagar, na internet, e o sumo que tiras daí, acaba por ser só o tempo perdido, ok? E nesse aspecto, acho que esse overload de informação, que... que reflete um bocado também a forma como nós pensamos, esse caos, que é muito interior, acaba por também acontecer, quando estamos na internet, e depois acabamos de passar muito tempo, e afinal, nada se passou, não fizemos nada. Eu acho que a internet nesse aspecto, e no aspecto também de contra-informação, ou de desinformação, pode ser bastante perigoso, e prejudicial para as pessoas, e para a vida das pessoas.